Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Voltando às comparações, voltando àquele mano a mano que a gente vinha fazendo sobre o Atlético atual e o Atlético. Os Atléticos que fizeram parte dessa década, dessa última década, pra gente comparar. Cara, esse time do Atlético é ruim mesmo, é um time que é subvalorizado, supervalorizado. E a gente já comparou com o time de 2013, que foi um time que foi bem, fez um ano legal. O time de 2014 que disputou uma Libertadores, né? Graças ao time de 2013. Agora vamos comparar com o time de 2016. Foi um time que ganhou estadual, foi um time que fez um bom campeonato brasileiro, se classificou pra Libertadores também, era um time com... Marcou a consolidação de muita gente. Por exemplo, você tem ali o Sid Clay fazendo um ano muito legal, o Otávio fazendo um ano muito legal, o Hernani, o Pablo. Então, uma galera que já estava há um tempo querendo crescer no Atlético, que se consolidou em 2016. Foi um ano muito proveitoso. Sempre falando que essa escalação não é uma escalação de um jogo, é mais ou menos uma média de quem jogou mais. Enfim, pra gente tirar um time ideal do time de 2016, o time de 2020 é o que vinha já atuando. Então, pra mostrar pra vocês, Santos e o Everton é um duelo que já fiz nas últimas duas comparações, é um duelo apertado. Só que aí você já tem dois goleiros com histórico de seleção brasileira, o Everton já tinha sido o melhor goleiro do campeonato brasileiro, como o Santos foi ano passado. Só que a questão, o Everton foi o que mais fez defesa do campeonato brasileiro. Só que a questão é, que eu acho que diferencia ainda os dois, o Santos tem um título pelo Atlético, coisa que o Everton não tem. Então, meu primeiro voto vai pro goleiro de 2020. Adriano e Léo, eu acho que existe uma diferença técnica considerável entre os dois, que precisa ser resaltada. O Adriano é um jogador mais completo, mais experiente, mais vivido. O Léo fez um 2016 correto, não chegou a ser aquele Léo de 2013, mas também foi bem em 2016. Então, de qualquer maneira, o voto vai no Adriano. Hoje é o duelo entre o chefe e o zagueiro, né? Paulo André, o ex-diretor do clube, sempre foi um zagueiro correto, foi bem numa primeira passagem no Atlético, foi bem no Corinthians, mas eu acho que hoje o Bambu tá num nível superior. Eu gosto muito do Bambu. Tem uma semelhança na zaga, né? Que mesmo com o Torre, quanto com o Dorival, os zagueiros trocam muito espaço, mas, de qualquer maneira, eu acho o Bambu mais zagueiro que o Paulo André. Já caminhando pra um final de carreira, o Bambu tem muita vitalidade. Em breve deve estar nos gramados europeus, então, o Robson Bambu. Tiago Heleno de 2020 contra o Tiago Heleno de 2016. Eu acho o Tiago Heleno de 2020 um zagueiro mais maduro. títulos com o clube, gol, ali já tinha, né? Já tinha sido campeão paranaense, mas com gol do título em final de Sul-Americana, um zagueiro mais maduro, mais completo do que aquele Tiago Heleno de 2016, que fez muitos gols, foi bem na temporada, mas de qualquer maneira, acho de 2020 melhor. Por enquanto, 4x0, né? Eu acho que esse sistema defensivo de 2020 é muito bom. Eu acho que o Atlético, até o Cidadino, está muito bem servido. Mas vamos fazer as comparações. Agora, acho que o Marcio Azevedo já perde para o seed play. Você teve um seed play sendo muito importante. Em alguns momentos, até chegando a frequentar o banco de reservas, mas o Marcio Azevedo, por causa de uma lesão, começa 2020. Num momento complicado, muitos erros técnicos. Não vem tão bem, entregando alguns gols. Então, acho que o seed play ganha essa. Se o seed play ganha, um jogador sempre de muito volume de ataque, fez o 2016 muito interessante, despertou o interesse de muita gente. O Wellington e o Otávio. O Wellington vinha ganhando os duelos contra o David, né? Mas o Otávio é mais jogador, roubava mais bola. Um jogador que vem se consolidando no futebol europeu, porque realmente é muito talentoso. Enfim, não era só um cão de guarda. Ele jogava, protegia muito bem a área. Era um cara que chamou a atenção de muita gente. E vai ganhar esse duelo. Hernani e Eric. O Hernani também, outro jogador que fez o 2016 muito bom. Uma batida na bola que fez diferença. Presença no jogo aéreo. Era um cara que ajudava muito também. Ali nos momentos difíceis que o Atlético passava na temporada. Então, acho até meio esculacho, assim. O Hernani apresentou um nível... Demorou para apresentar. O Eric pode chegar a esse nível, mas o Hernani foi muito melhor do que o Eric. Já apresentou. Cidadinho e Vinícius. Vinícius é um nome que eu pensei em botar outros jogadores ali. Luiz Hernani, enfim. Que voltaram muito. Douglas Curtin. Mas acho que, pelo equilíbrio, o Vinícius merecia estar ali. Fez um ano razoável. O Vinícius que tem aquela impressão que poderia sempre dar um pouquinho mais. Mas, por essa impressão, acho que o Cidadinho ganha. Cidadinho também já foi muito importante na Atlético da Copa do Brasil. Começa fazendo um ano ok. Sem grandes adorações. Mas, jogando um futebol de um nível muito legal. Não tem as grandes oscilações que o Vinícius, apesar do Vinícius ser um jogador muito talentoso. Nicão versus Nicão. Nicão de 2020 contra Nicão de 2016. Acho que esse é um ano interessante também. Porque a gente vê como o Nicão cresceu. Se antes era um simples coadjuvante, dessa vez é um protagonista desse time. Então, meu voto vai pelo Nicão de 2020. Nicão de 2020. Agora você tem um Pablo que, em outros momentos, com a camisa do Atlético, ia fazer um papel de centroavante, de camisa nova. Mas, ali, já jogava pela ponta, fechando. Mas, de qualquer maneira, entre Carlos Eduardo e Pablo. Pablo que fez um ano interessante. Doze gols foram muito importantes na conquista da vaga da Libertadores também. Sempre dando assistência. Boto o Pablinho ali para vencer o Carlos Eduardo. Do doutor Pablo Felipe. Bisoli e André Lima. O André Lima, cara. Acho que o Bisoli vai ser melhor que o André Lima na carreira. Mas, em 2016, o André Lima fez um ano muito interessante. Um ano de muitos gols. Acho que até entrou no Guadalupe. Por causa disso, foram 14 gols no ano. E o Bisoli está começando. Já tem quatro gols na temporada. E contra o Camistoso e tal. É um atacante que acho que vai oferecer muitas possibilidades para o Atlético. Mas, enquanto isso não acontece, o 2016 do André Lima realmente foi melhor. E o duelo entre os técnicos. Meu voto vai no Paulo Autori. Um técnico que, mesmo com muitas limitações ali, conseguiu fazer um time jogar de uma maneira particular. Mas foi bem. Classificou para a Libertadores. Enfim, mostrou que o Atlético começou esse processo do Atlético de ganhar títulos. Enfim, porque revelou muita gente. Fez muita gente jogar bem. Fez, como eu falei, um estilo de jogo muito próprio, mas que era muito eficiente. Esse classificou para a Libertadores. O Dorival ainda vai ter tempo para desenvolver esse time em 2020. Deve continuar em 2021. Pela demora do segmento do calendário brasileiro. Mas, entre o Dorival e o Paulo Autori mesmo, ele vai ter o Paulo Autori. Pelo que ele conseguiu conquistar. Não pelo que ele já conquistou. Enfim, está na prática. O Dorival ainda precisa mostrar mais, precisa conquistar mais. E o Paulo Autori conseguiu uma vaga de Itadão, um título estadual. Enfim, conseguiu fazer um ano com um time bem interessante. E acho que a semelhança dos dois, o Autori já ganhou muito mais coisa. Tipo, eu botei, por exemplo, o Dorival vendo do Mancini. Porque eu acho que existe uma diferença entre os dois treinadores. O Maçal Autori já ganhou Mundial, já ganhou Libertadores. Enfim, é um técnico bem completo. Já ganhou o Campeonato Brasileiro. E conseguiu fazer um bom trabalho no Atlético. Então, é basicamente isso, rapaziada. Acabou. Deixa eu contar. 6x6. Um equilíbrio que mostra que são times parecidos. O time de 2020 ainda tem umas falhas no setor ofensivo. Que acaba perdendo. O time de 2016 tinha um meio campo muito legal. Os jogadores jovens apareciam. Como se descreve o Tava Hernani, o próprio Pablo. Então, um duelo mais equilibrado. Por exemplo, daquele de 2011. De 2020 contra o de 2014. De 2013 contra o de 2020 também. O de 2020 levou uma vantagem. Esse foi bem equilibrado. Beleza? Voltaremos com os confrontos. Dessa vez com o time de 2017. O vídeo deve sair amanhã. Mas, de qualquer maneira. Esse é um bom time. É um time que guarda boas lembranças. Beleza, rapaziada? Como eu sempre falo. Tamo junto, Anaís.